e aumentando o seu conhecimento como funciona o motor de ciclo Otto há quatro tempos então vamos lá o primeiro tempo a válvula de missão se abre o pistão parte do ponto morto superior ao ponto morto inferior executando um curso descendente e admitindo toda a mistura expansiva o segundo tempo motor tempo de compressão as válvulas estão fechadas admissão escape opção parte do ponto morto inferior ao ponto morto superior comprimindo a mistura expansiva o terceiro tempo motor tempo de combustão tempo de explosão as válvulas são fechadas opção se encontra no ponto morto superior e ocorre a centelha esse também é conhecido como tempo de força tempo positivo já que os demais tempos são os tempos negativos o arto e último tempo motor tempo de escape ou exaustão a válvula de escape ou descarga está aberta ou pistão parte do ponto morto inferior para o ponto morto superior expulsando toda a mistura da vida que foi queimada qualquer dúvida deixe de comentar no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos deixa aquele like daquela força e obrigado